Joga mais um aqui, Salvestre Squad. 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 Salvestre Squad. Joga mais um aqui, Salvestre Squad. Marela mais um aqui, Salvestre Squad. Cadê? Ó Ó, já tomou um Ó, o kudmoicano ali já tomou um barulho Bem Bem tranquilo 150 Olha, ficou muito fácil jogar de AW O cara vai aparecer bem ali, ó eu não gosto de ver Eita 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 Tô nervoso Tô nervoso, cara Olha o Kudu moicando Olha o Dino Ai, que bala Ixi, não deu nem pra finalizar Tô flanqueando ele aqui Ele já vai ter em pé Como eu disse pra vocês Eu sou bandezinho de AW Olha lá Finalizei, agora Levanta, levanta o chute agora Macumbeiro do caralho Era pra ter finalizado aquele cara ali, ó Mas era pra ter tudo ido embora Esse escudo moicando Vem Vem, filho da mamãe Eu acho que ele tá sem kit Porque senão ele já tinha ruxado pra cima de mim Eu achei aqui no meio do aberto Tinha kits Eita Eita Ela não faz mais o bugadão Tá Pega Eu dei mole, dei mole Vai lá Admito que eu dei mole Vai lá Porra Aí, porra Porra Cadê o outro? Cadê o outro? Eu acho que ele tinha ali um filho de uma mãe Jogar solo versus squad é muito difícil E aí E você mata um Tá Tá, né? Aí você derruba o outro Aí vem o terceiro ou o quarto Te mata Você fica assim Ah, não, véi Mamãe nem jogou esse uniforme, véi Eu acho que é muito ruim, véi Você fica tipo assim Você tem depressão Tô zoando, né? Ué, porque tinha chegado um cara de carro, ué Eu tenho É impressionante É impressionante, cara Primeiro vídeo do canal já é sim Porque aqui eu tô brabo Porque aqui eu tô brabo Não é ranqueada, não Se fosse ranqueada eu já tava errando o cartão Eu jogo com token de recompensa É na... Só no casual Eu jogo com token de recompensa Porque na ranqueada eu já jogo com a fogueira Ó, os caras já passaram por aqui esses vagabundo Vê, eu não acho ninguém, eu andei o mapa todo Nossa, essa granada aqui é muito bonita Essa aqui é muito bonita Essa aqui é muito bonita Olha Olha o cara ali Eita, pega Ó, ó, ó Eita, pega Olha Ai, não, véi Ô, filho de rapariga Esse cara, ô Filho da puta Ah, é só isso mesmo Falou, falou, falou Tchau 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 Tchau